Não temos mais tempo, acho que chegou a hora de chamar ele Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda que assiste a Poké Squad Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor Bom, como estamos chegando próximo do final do ano, né? Eu acho que o servidor tá meio parado Mas hoje eu tenho algumas coisas pra fazer Caraca, que que é isso aqui? Tem uma placa na minha casa, tem... Preciso falar com o meu seu jeito, cara Disso daqui eu tenho medo Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já roubei o Pokémon dentro de semaninha aqui Equipe Rocket on Fire, né? Mas o que mais tá me intrigando é isso daqui, ó Para o Crazy Urgente Bom, vamos ver o que que tem aqui Tem só um livro? Cara, eu acho que é alguém querendo contratar meu serviço Só pode ser pra isso Até porque eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu sou um mercenário Eu faço qualquer tipo de serviço Tá, mas vamos tá lendo aqui esse livro, porque eu tô bem curioso Olá, Crazy B7 Precisamos dos seus serviços E eu garanto que iremos te pagar muito bem Caso esteja interessado nisso, venha para as coordenadas Que eu irei escrever na próxima página Hum, galera, interessante Então surgiu pessoas que querem me contratar novamente Bom, falou que o pagamento vai ser muito bom E que precisa de mim Então é óbvio que eu vou Então o Alexei tava meio subido Me chamou pra testar alguns Pokémons que ele fez E eu vou te falar A equipe Rocket tá um absurdo de forte Pois o time que o Alexei montou não é um time pra pessoas fracas É, galera, então tá chegando a hora do Crazy começar a montar os times de Pokémon 100% também, né? Acho que já passou da hora Mas sem enrolação, eu já vou até pegar aqui a Silvian pra voar em cima dela, né? Em cima dele, no caso E vamos de encontro com a pessoa que me contratou Que eu não faço ideia de quem seja Mas vamos lá Tá, e pelo que tudo indica, fica aqui na frente, cara A coordenada que foi me passada Cara, isso é uma armadilha Certeza que isso é uma armadilha, cara Não é possível Mas como eu sou otário, eu vou querer cair nessa armadilha aqui, mano Porque vai saber realmente... Oxi O que é isso aqui? Cientista maluco é um laboratório, cara Ô, amigo, por que você tá de costas? Estou virando, parceiro Ah, então quer dizer que foi você que me contratou Exatamente Eu preciso dos seus serviços Tá, então me fala aí qual vai ser a boa, parceiro Bom, como você viu, eu sou cientista E tô com um projeto pra criar um Pokémon robótico lendário É por isso que eu preciso da sua ajuda Então quer dizer que você está criando um Pokémon lendário Mas qual seria o meu pagamento? Não tem até virar pra trás não, folgado Bom, o seu pagamento será o melhor de todos Mas eu só vou pagar quando você concluir o serviço, né? Ah, beleza, então O que eu tenho que fazer pra completar esse serviço? Pra isso, eu preciso de uma chave e de uma engrenagem Pra poder criar esse Pokémon E pra ele ter vida Ah, entendi Então você quer colocar vida num Pokémon Tá bom, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que capturar dois Pokémon O primeiro é o Klink Que ele fica nas montanhas de gelo Ele não é um Pokémon muito raro, mas também não é fácil Então boa sorte E o segundo Pokémon é o Klink E ele já é um pouco mais difícil Ele aparece durante a noite no Bioma Taiga Pegue esses Pokémon e volte para o laboratório Pra assim iniciarmos a nossa experiência Vou até te dar umas Pokébolas de presentinho E é isso, meu parceiro Ia me dar Pokébolas e me deu três packs de Ultra Ball Bom, se é só capturar esses dois Pokémon Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso bem rápido Até porque eu tenho essa bússola aqui que se chama Nature Compest Eu posso simplesmente procurar o Bioma Que no caso eu quero a Montanha de Neve Eu encontrei aqui e vamos ver se tá muito longe Tá a 3 mil blocos de distância Meu Deus, é uma caminhada Mas vamos lá Bom, rapaziada Finalmente cheguei aqui no primeiro Bioma Mas tem um mini problema O Pokémon que eu quero só nasce durante o amanhecer Agora é o amanhecer Mas eu acabei de chegar nesse Bioma Então não tá nascendo nenhum Pokémon Então eu vou ter que ficar esperando, galera Até esse Pokémon nascer E se eu não tiver a sorte dele nascer Agora, durante esse amanhecer Nasceu! 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 Eu tenho sorte, eu sou sortudo Meu Deus do céu, muito obrigado, papai do céu Caraca, velho, tá por aqui Nossa, esse negócio do mapa é muito bom Porque eu já tô começando a enxergar Ele tá aqui Ele tá aqui em algum... Será que ele tá em alguma caverna Embaixo de alguma coisa? Porque eu tô vendo ele no mapa, galera Eu tô vendo esse Pokémon no mapa Mas eu não tô enxergando ele Mas ele tá aqui, ó No mapa ele tá aqui Não, cara, ele não... Achei! Aqui! O Pokémon, engrenagem... O Clink! Não é o Clef, então acho que eu vou ter que evoluir ele, cara Tá, mas vamos então tentar capturar esse Clink E depois só evoluir ele pra Clef Tá, já temos então o primeiro passo Só preciso conseguir capturar esse Pokémon aqui, então Vamos aí, Pokémon Fica na Pokébola, cara Você vai ser de grande server tia para Crazy M7 Cara, ele não quer ficar Opa! Capturei esse Pokémon Agora é só eu pegar ele aqui no PC E eu já vou até aqui, ó Pegar essa minha bolsa Porque nessa minha bolsa tem alguns carries Carries não, né? Carry é tristeza, né? Alguns carries, desculpa Já vamos ver se eu consigo evoluir esse Clink aqui pra Clef Porque ele pediu o Clef, que não o Clink, né? Então eu vou ficar dando esses carries aqui Que eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir ele Até porque eu tenho 3 packs de carry, cara Eu acho que esse Pokémon não vai fazer eu gastar mais de 3 packs de carry, não Galera, na real eu tô moscando, mano É que eu confundi É o Clink mesmo que ele pediu O Clef, que é o outro Pokémon, cara Mas mesmo assim eu acho que ele não evolui não Mas eu vou tentar evoluir ele de qualquer forma Vou gastar aqui todos os meus carries Só pra ver se eu consigo Aproveitar também que tá de dia, né? E o outro Pokémon que eu preciso pegar só aparece de noite Então eu vou ficar gastando os carries aqui mesmo E ele está evoluindo pra sua última forma, cara Eu nem sei se era esse Pokémon que ele queria Mas eu tô entregando a engrenagem bem maior E agora eu tenho o Clink Leg É, e ele tem 3 engrenagens Espero que o cientista fique feliz com isso Bom, agora o outro Pokémon se localiza no bioma de Taiga E eu vou tentar ir na gigante Taiga Tree Porque creio eu que é o bioma que mais vai nascer esse Pokémon E tá só a 400 de distância Então eu não me encontro muito longe desse bioma, rapaziada O único problema é que tá de dia E o Pokémon que eu quero só nasce durante a noite Eu já cheguei aqui no bioma de Taiga Vocês estão bem? Vocês estão caindo tudo aí? Cara, você viu o que aconteceu? É que eu não sei pousar ainda, velho Para de rir da minha cara, mano Fiquei configurado os controles, tem um botão pra cair Ah, cara, porque ninguém me falou isso Ah, galera, como vocês viram, mano O Crazy 27 foi de balo, mano Foi de base porque eu não sei pousar Muito tempo esperando, galera Mas o Pokémon que eu quero nasceu Eu tô vendo ele aqui pelo mapa Ele tá na minha frente, cara! Como assim? Ah, mas é nível 52 Eu acho que eu não consigo pegar ele sem batalha, não E meu Deus, mano Quanto Pokémon tá nascendo aqui, cara? Porque eu fiquei muito tempo parado Então nasce muito Pokémon Eu acho que sem batalha Eu não vou conseguir pegar ele, não, galera Pra ser bem sincero Ainda mais ele é um Pokémon do tipo metal Vai ser um pouco difícil Eu tô sem o meu Confuse Rain, mano Se tivesse com o meu Conf... Ai, eu tô com o Confuse aqui Então é só deixar ele confuso E agora eu jogo as Pokébolas, cara Mas esse Pokémon, mano Eu tenho certeza que ele é um Pokémon difícil de se pegar Ele não é um Pokémon ultra raro Mas ele é um Pokémon raro Ele tem de 35% a 50% de chance de nascer E só porque eu falei que ia ser difícil Só porque eu falei que iria ser difícil Eu peguei de primeira Bom cientista, você contratou a melhor pessoa do mundo Beleza, agora é só chegar no laboratório Só que esse laboratório fica um pouco escondido E eu não tô achando... Ah, achei a entrada boa Ô, meu parceiro cientista Trabalho dado é trabalho feito Isso aí, ó Porque o Clef que tá aqui E ao invés de eu pegar o Clink Eu peguei o Clink Lang Que é a última evolução dele Eu não sei se é algo bom ou ruim Mas eu já fiz essa boa Opa, Crazy Maravilha Eu não vou nem precisar usar minhas Harry Candy Perfeito, então, cara O que que eu tenho que fazer agora? Coloque os seus Pokémon Na frente de cada máquina Dentro da Pokébola Que tudo vai começar Beleza, já que é só colocar o Pokémon aqui Coloquei em um E agora vamos colocar o segundo Prontinho, meu cientista maluco O que que vai acontecer agora? Tá vendo o Pokémon ali do lado? Ah, esse Pokémon aqui? Então Um vai ser a chave para abrir ele E o outro vai ser a engrenagem para ser seu coração Ligue a máquina e tudo estará pronto Ah, beleza, então Vamos lá Meu Deus do céu, cientista O que que tá acontecendo aqui, cara? Calma, menino Calma Vai dar tudo certo Deu certo, garoto Deu certo Como assim deu certo? O que é isso? Tá aqui O Pokémon criou vida Ele tava parado Ele tava parado Eu vi Ele tava parado Não perde tempo Capture Beleza, então Já que é o Pokémon lendário Vamos lá Ai, cara Espero que esse Pokémon seja bom Boa Acabei de capturar E agora, ô cientista maluco Eu já fiz o Pokémon que você queria Tanto que tá até aqui comigo Meu Deus Que Pokémon incrível, cara E qual vai ser meu pagamento? Tô esperando até agora Garoto Meu sonho é me tornar o maior cientista do tipo fada E eu percebi que você foi muito rápido nesse objetivo Por isso, fique com a Maguerna como pagamento Pois eu quero que a gente continue trabalhando sempre juntos Então fique com ela De presente É sério, cara? Que eu ganhei um Pokémon lendário? O que que é isso? Bom, a partir de hoje Você aceita trabalhar comigo Para estudar os Pokémon do tipo fada? Bom, se for parar pra pensar O Eevee, que era meu Pokémon inicial Virou o Sylveon Que é um Pokémon do tipo fada O Pokémon que eu ganhei do Breno de Natal É o HD Voir Que também é do tipo fada E se eu for pegar aqui no meu PC Eu também tenho esse Grisnow Que também é um Pokémon do tipo fada Ou seja, eu já tenho 4 Pokémons do tipo fada E 5 agora com a Maguerna Então, eu acho que eu aceito sim, cara Se meu pagamento for ganhar Pokémon lendário Ganhar Pokémon forte Pokébolas, etc É claro que eu aceito E por que se tá de costa? Eu tô escondendo os choros Porque eu tô me emocionando muito, cara Ai, cara Também tô muito feliz Mas agora eu quero tá testando Essa minha Maguerna, cara Então tamo junto, cara Muito obrigado, cientista Meu Deus do céu, rapaziada Eu peguei o Pokémon lendário Eu arrisco a dizer Que eu sou a primeira pessoa Da Poké Squad A ter um lendário E é uma Maguerna, cara A Maguerna, se não me engano É do tipo fada e metal Ela é do tipo fada e metal E tá no tímido, galera É uma Maguerna tímide, cara Eu acho que é uma das melhores Nátures pra ela Tanto que ela tem 150 de SP Ataque Sem aumentar E ela vai aumentar bastante o Speed Mas se não for a melhor Náture É só vocês falarem pra mim Que eu vou atrás do Mint Pra quem não sabe O Mint é o que muda A Náture do Pokémon O Uff, quer falar comigo no Spawn Então, beleza Vamos voltar pro Spawn, então Bom dia Opa, salve, aliado Tudo certo, mano? Tudo certo, e você? Eu tô bem Eu preciso contratar o seu serviço Uff, pode falar, meu rei Bom, eu vi ali a plaquinha do Crazy com bigode Gostou? É o Crazy canalha Bom, eu preciso que você meio que Vigie pra mim duas pessoas no servidor Pode ser, só falar Mano, eu quero que você meio que Tente vigiar o Zaniral Porque eu fiquei sabendo Que ele tem uma base secreta, tá ligado? Perfeito Eu mandei o Rafael ir fazer isso também Só que eu tô com um pouco de medo De ele me trair Porque eu roubei seis Pokémon bons dele Nossa, cara Beleza, então E qual que é o preço desse daí? Cara, eu vou ver a dificuldade Das informações Mas, por enquanto Só o Mintzinho, pode ser? E depois eu te falo Tipo, qual o Náture do Mint? Ah, beleza, então, mano Fechou Mas quer que eu plote agora Ou depois eu te dou? Não, depois Pode ser depois Você tem a capacidade muito boa De conseguir item, cara Fechou, então, mano Eu quero muito descobrir Onde está a base do Zaniral Sabe por quê? Por quê, cara? Se liga nessa foto Que eu recebi Nossa, calma aí Nossa, ele tava te roubando Caraca, mano Caraca Bom, agora que eu vou te ajudar Porque ele me roubou E eu roubei ele de volta, mano Pera, como eu fiz? Você roubou ele de volta? É que tipo assim O Zaniral pegou eu desprevenido E me roubou Só que eu fiz uma mega armadilha E roubei ele também Ah, pera, sério? Então ele pode ver que você é aliado Pra derrotar o Zaniral Com certeza Eu quero levar todos os Pokémon Daquele cara, mano É, inclusive Eu tô com um aqui Ah, esse daí Tá na hora Beleza, então Enquanto Se eu descobrir já alguma coisa Eu não vou nem falar nada Primeiro eu falo contigo E depois eu já roubo ele, cara Então vai ser dois coelhos Numa cajadada só Mano, fechou Qualquer coisa A gente pode fazer uma armadilha pra ele Sei lá, mano Qualquer coisa Pode ser então Eu já vou ir atrás de informações Tamo junto, Ufão Fechou então, mano Muito obrigado, Chris É nóis Mais um contrato Caraca, viu? Ficou tratado duas vezes Em um dia só As coisas estão mudando, né? É muito bom ser rico E um lugar perfeito pra eu estar testando a minha Maguerna Antes de tudo É aqui Que no caso tem um treinador nível 30, 40 e um 50 E também tem um Move Realiner Que eu já posso aproveitar E mudar os ataques da Maguerna Só que eu não sei se ela vai ter tanto ataque Ela já tem aqui um Psybin Já vai ser um ótimo ataque Melhor do que esse E eu tenho que liberar mais Tanto que ela não tem nenhum ataque do tipo Fada por enquanto Bom, como ela não tá tão treinada ainda Eu vou testar primeiro com esse treinador do nível 30, né? Que ele joga uns Pokémon bem cabulosos E vamos ver a Aurora Bean se vai dar dano É, com certeza vai dar dano Porque o SP ataque desse Pokémon é incrível O Minhal também vai tomar só uma na cara pra ficar ali É, ó E olha isso Toda vez que eu derroto um Pokémon Automaticamente os status do meu sobem Os status da Maguerna sobem Olha lá Então, o que que é isso? Eu tô criando um monstro Olha aí Só subindo os status a cada Pokémon que eu derroto Eu não sabia que essa minha Maguerna tinha essa habilidade especial E eu vou derrotar todos os Pokémon apenas usando a Maguerna, mano Cê viu aqui o treinador, né? Cês viram aqui o treinador, né? Beleza, então, ó Vou, ó Dito e feito Vou vir aqui, então, ó Gear Up E vou colocar no lugar do Defense Calma aí Tá, esse daqui aumenta o Defense status Então eu vou colocar no lugar desse Deixa eu só procurar meus Pokémon aqui no sentido Pokémon Pra voltar pra batalha Beleza, então Agora vamos testar aqui a Maguerna no nível 40 Mas eu vou colocar antes aqui, ó Boa O Lucky Egg na Maguerna Pra lupar até mais rápido E eu quero fazer esse teste, ó Gear Up Vamos ver o que que vai acontecer Hum, meu Gear Up falhou Mas vamos usar mais uma vez Tá, agora foi ativado o Gear Up Avisou aqui no chat E vamos usar aqui um Aurora Beam Acho que nem vai dar tanto dano Vai ter que ser um Psy Beam É, o Psy Beam já deu muito dano Mas eu tenho que tomar cuidado aqui, galera Que o Poké... Esse treinador do nível 40 Já é um treinador mais casca-grossa E eu tô errando muito ataque Não sei o porquê E que isso? Tem Recover Para de usar Recover, cara Ele vai ficar usando... Ele vai ficar usando Recover, mano Ah, ele tá ficando usando... Ah, ele tá de sacanagem com a minha cara Galera, ele não tá sendo justo, não, mano Olha o que esse cara tá... Tá, cansei Cansei Tá, esse Arbok também Pô, Arbok derrotado Os Pokémons do nível 40 Eu não sei se eu vou levar o time todo não, galera Pra ser bem sincero Mas, beleza Consegui upar mais um nível E levei mais um Pokémon Cara, não Não consegui levar o time todo Pô, que azar, mano Mas a Maguerna tá... Tá em dia, mano A Maguerna tá em dia E o bom é que com esses treinadores aqui Eu consigo upar a velocidade do meu Silvion Então é muito bom vir aqui treinar, ó Os pedidos do Silvion vai só aumentando Mas a gente conseguiu fazer o teste, galera Pô, eu consegui aqui meu primeiro Pokémon lendário E da forma mais inusitada de todas E também caiu um Pokémon muito bom A Maguerna Eu nunca joguei de Maguerna, rapaziada Mas pela primeira vez Eu vou precisar muito da dica de vocês, tá ligado? E dos comentários E é isso, tropa Agora eu tenho um lendário